A política colocou no meu caminho, que é Gustavo Caribé, o prefeito de Belém, o homem que tem feito Belém avançar, que tem trabalhado. E Belém tem voltado a sorrir e a ser feliz. Belém está até mais cheirosa, mais iluminada, como ele gosta de dizer. Belém, agradecer e registrar a presença e a vinda novamente aqui em Floresta. Desse grande irmão Duquinho, representando aqui o povo da nossa querida Serra Talhada. E por falar em Serra Talhada, a gente tem muito, mas muito a agradecer a esse homem por tudo o que tem feito por Floresta e por nossa região. O nome dele é Valdemar Oliveira, é o tema, é o irmão Sebastião, é o filho de Serra Talhada e é o amigo de Floresta. É com muito orgulho, Valdemar, que em todo canto que eu passo, eu digo que eu tenho a satisfação de ter um deputado federal e o futuro vice-governador de Pernambuco votando com a gente de forma declarada. A gente tem o voto de Seba, a gente tem o voto de Dema e não é escondido não. É declarado, como o Sebastião costuma brincar e dizer que para votar em Fabrício Ferraz é muito fácil. É votar em Marília 77 e lembrar da música do Luiz Gonzaga Carolina, é 77, um, um, um. Registrar a presença de diversos amigos também que vieram de longe, o amigo Luiz Leite e sua esposa que vieram de Garanhun, o meu primo Onofre que veio de Flore, agradecer aqui ao primo Cacá Ferrai, agradecer a Michel que fizeram também questão de estar presente aqui conosco. Mas dizer, Valdemar, que esse local aqui, na Praça Major João Novaes, foi escolhido de propósito para a gente encerrar o nosso evento político aqui em Floresta. Para que o povo possa enxergar como é que Floresta está sendo bem atendida pelo atual governo do Estado. Para que o povo de Floresta possa enxergar como é que a gestão municipal tem tratado o nosso município. Pois bem, essa Praça, Valdemar, foi totalmente destruída com a história de que ia ser reformada, revitalizada, está aqui, entregue as baratas. Sabe por quê? Porque esse governo do Estado, junto aos seus apoiadores aqui de Floresta, e todo mundo sabe quem é, eles inventam de fazer obra sem ter o recurso garantido. E dá nisso. Hoje nós não temos mais a Praça Major João Novaes, que inclusive levam o nome do avô do deputado daqui de Floresta também. E foi ele que se encarregou de destruí-la. mas não tem problema não com Marília e com Sebastião no governo do Estado, nós vamos fazer essa praça voltar a ser frequentada e voltar a ser bonita como era. só precisava de alguns detalhes, pintura e reforma. Não precisava ser destruída da forma que ela foi. da mesma forma, Valdemar, nós estamos aqui em frente de um dos prédios históricos de floresta e da região. É o antigo Batalhão da Força Pública que o então secretário de Turismo do governo de Pernambuco disse que ia reformá-lo, que ia restaurá-lo. E tá aí a beleza. Nada, nada foi feito. Tá do mesmo jeito. Mas a gente vai ter que trocar o governo do Estado pra gente poder realizar essa obra e presentear o povo de Floresta. Esse evento aqui hoje só pode ser realizado porque nós contamos com a ajuda de uns amigos eletricistas, filha. E colocamos energia nos postes porque tava tudo no escuro, nem energia tinha. Nós eliminamos esses três postes hoje pra realizar o nosso evento. Nós podemos ver hoje em floresta por todas as ruas que passamos que a iluminação de LED que seu irmão Sebastião Oliveira trouxe pra floresta está praticamente apagada. Nenhuma lâmpada foi trocada. Nenhuma lâmpada foi trocada. O pau tá no escuro. Mas eu queria falar de coisa boa. Falar de quem trabalhou e quem vai trabalhar muito mais com floresta. quando Marília Rai decidiu ser candidata ao governo de Pernambuco ela fez de muito de forma muito corajosa de muito acertada mas ela não podia ter tido outro acerto maior Edson do que ter escolhido esse sertanejo esse irmão da gente esse vizinho aqui de Serra Talhada pra governar junto com ela pra ser o seu co-governador que é Sebastião Oliveira um homem que fermou com floresta e que em Valdemar vai dar continuidade lá em Brasília como deputado federal. Tenho certeza e confio plenamente. O nosso senador é André de Paula um homem respeitado íntegro e que merece o nosso voto de confiança. eu queria dizer que tenho muita fé em Deus que tudo vai dar certo que floresta está no caminho certo a nossa chapa está montada do nosso federal que é o primeiro voto que é o 70-70 que é Valdemar Oliveira depois do deputado estadual que aqui pede de forma muito humilde o voto de vocês pelo que nós já fizemos por floresta e iremos fazer muito mais eu na Assembleia e Valdemar em Brasília Fabrício Ferraz 77-111 o resto da nossa chapa vocês já sabem é 555 é André de Paula Senador é Marília Raiz a nossa futura governadora a primeira mulher a governar o estado o nosso presidente a gente não esconde ninguém inclusive um camarada um cidadão ou elemento não sei como é que eu vou chamá-lo disse lá em Jatobá Rogério que a gente estava querendo se apropriar de Lula por votar nele Lula não é propriedade de partido político nenhum Lula é propriedade do povo e nós vamos votar nele sim acho ruim quem achar o choro é livre vão ter que vir novamente porque nós vamos ser já somos o deputado estadual que mais ampliou as bases que mais vai ampliar a votação agora em 2022 sabe por que Favinho? sabe por que minha gente? só amplia voto só cresce quem trabalha quem tem ação e quem tem compromisso e que cumpre a palavra e esse é o sentimento do nosso grupo político é cumprir tudo que prometemos é por isso que a gente amplia a votação mas dizer que estamos bem pertinho da eleição nós não vamos parar um só minuto nós vamos andar os quatro cantos de floresta de novo nós vamos deixar muita gente aperreada da forma que ficaram hoje com a nossa carreata mas tem gente tem gente hoje que não vai conseguir dormir o rio rodil das farmácias já está em falta não tem mais remédio que beber esse povo porque eles sabem que o povo de floresta sabem reconhecer sabem fazer a boa política e já escolheram seu grupo que o grupo político que representa a floresta está aqui nesse palanque dia 2 de outubro eu conto com todos vocês nós vamos a vitória nós vamos renovar o nosso mandato e vamos colocar Valdemar para substituir para substituir Seba lá em Brasília que não vai ser uma missão muito fácil porque Seba tem trabalhado muito do tema aqui por floresta e por toda a nossa região mas eu confio demais em você eu tenho certeza que com a sua simplicidade com a sua humildade você vai continuar presente aqui conosco trabalhando e trazendo tudo que floresta precisa junto a gente na Assembleia Legislativa e nós vamos ter uma grande vitória com a força e o apoio de todos vocês minha gente muito obrigado um bom retorno às suas casas até o dia 2 às 18 horas nós estaremos aqui todo mundo junto comemorando a nossa vitória a vitória de Valdemar a vitória de Serba e Marília a vitória de André de Paula e a vitória de Lula do 13 do povo de floresta valeu bem Deus muita paz muita tranquilidade que esse é o sentimento do nosso grupo a gente não vive brigando com ninguém em grupo de WhatsApp nem matando ninguém porque esse grupo aqui é o grupo da paz é o grupo que quer ver floresta melhor se desenvolver vamos embora estamos juntos e uma vitória com fã em Deus e com fã em forma de floresta valeu meu gente valeu quem é o candidato que lida a região Fabrício Ferraz vai lá vai lá não olha Diego olha Diego segura aí ó todo mundo mais uma vez liga a lanterna no celular pra gente fazer uma foto aqui com os nossos deputados nesse momento lindo com o nosso deputado estadual Fabrício Ferraz com o deputado federal Waldemar Oliveira 7070 Com todo esse grupo lindo Olha aí As estrelas são vocês